E aí, beleza? Tudo bom? Paulo Borges aqui. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar como tocar e como fazer os acordes pianísticos na guitarra, beleza? Então vem comigo! Então uma dúvida recorrente que sempre a galera pergunta, os alunos, que quando a gente começa a estudar harmonia, a gente começa a ver alguns acordes diferentes, né? Que a gente toca na guitarra, aí o pessoal fala Nossa, mas no piano esse acorde soa diferente. Ou às vezes você toca um acorde na guitarra e o pessoal fala Nossa, mas isso aí soa pianístico, né? E hoje eu tô aqui pra explicar o porquê muitas vezes tocamos alguns acordes que tem essa sonoridade pianística, beleza? A primeira coisa, né? É o seguinte, o pianista, né? Ele tem os 10 dedos pra ele utilizar ali na hora que tá montando os acordes. E a gente só tem aqui 4 dedos, né? Às vezes a gente consegue fazer alguma possibilidade usando o polegar. E o que nos salva também muitas vezes são as cordas soltas, né? Então cada instrumento ali a gente vai ter a facilidade ali do instrumento. No caso aqui do instrumento de cordas que a gente pode utilizar a corda solta. Mas no geral temos 4 dedos aqui só pra utilizar, né? Às vezes conseguimos fazer a pestana, só que só temos 6 cordas. Agora o pianista ali ele já vai ter 10 dedos, então ele já pode tocar 10 notas diferentes, né? Então isso é muito legal. E outra coisa que ocorre muito, né? Além dessa questão do instrumento mesmo, né? Da possibilidade que o instrumento nos dá, nos permite pra executar os acordes. É o seguinte, a afinação que o nosso instrumento é afinado. Se a gente analisar todas as notas, as nossas cordas aqui, elas são afinadas em quartas, né? Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. A gente só vai ter uma exceção aqui da corda sol pra corda Si, que vamos ser um intervalo de terça. Mas no geral, as cordas são afinadas em quartas. E isso faz com que quando a gente monta os acordes, as notas dos acordes elas ficam mais espaçadas, né? E já no piano a gente consegue tocar as notas mais próximas. E uma das características que acontece bastante é o seguinte, que é o que mais dá essa sonoridade pianística, é um efeito chamado de cluster, né? Que é quando a gente tem um intervalo de segunda maior ou segunda menor dentro do acorde. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um Lá menor com sétimo menor na guitarra, ó. Se a gente executa dessa forma. Vamos tocando Lá, Sol, Dó, Mi, Si. No piano ele já pega esse Si, por exemplo, ele coloca aqui em cima, ó. E esse Si fica muito próximo do Dó, dá um intervalo de meio tom, né? Então, isso aqui a gente chama de cluster, que pode ser intervalo de segunda menor ou segunda maior. Então, a gente já tem essa sonoridade. Já soa muito mais pianístico, né? Do que fazer dessa forma. Beleza? Outra possibilidade, por exemplo, para um Ré menor, né? Porque a gente toca aqui um Ré menor. Por exemplo, aqui com sétimo e nona. No piano, por exemplo, ó. Só que vai ser uma abertura um pouquinho chatinha de executar. Olha que bonito. Tô pegando o Ré, o Dó, o Mi e o Fá. Então, a gente tem aqui, ó, Mi e Fá. Intervalo de meio tom novamente, ó. Já dá uma sonoridade mais pianística, né? Ó. Olha aqui, ó. O Lá menor. O Ré menor. Dá até para fazer o Lá menor aqui também, ó. Utilizando essa ideia. Muito bonito, né? E a mesma coisa também acontece com outros tipos de acordes. Se a gente pega aqui um Dó maior com sétima maior, ó. A gente pode fazer ele partindo aqui da terça, né, ó. Com baixo em Dó. Ou fazer ele aqui embaixo. A gente também tem esse intervalo aqui, ó. Do Si para o Dó. Que é esse cluster, né? Que gera essa sonoridade. Quando a gente toca esse Mi menor aqui, por exemplo, ó. Mi menor com sétima, Mi nona e décima primeira. Do Fá sustenido para o Sol aqui, que é a corda solta, ó. Tem meio tom. Então, isso gera para a gente uma sonoridade mais pianística. Aqui na corda de baixo também, por exemplo, o Mi menor com sétima e nona aqui, ó. Ó, do Fá sustenido para o Sol, né? Meio tom também. Então, a gente já tem uma sonoridade mais pianística. A gente pode utilizar também em outros acordes. Por exemplo, se a gente pega aqui o Mi com sétima e nona aumentada, né, ó. Se a gente faz essa abertura aqui, ó. A gente tem um cluster da nota Dó para a nota Ré. Então, esse acorde aqui seria o Mi com sétima, né? Nona aumentada. E também tem a quinta aumentada aqui, né? Ou décima terceira bemol. Então, dessa nota do Dó para o Ré, temos um cluster também. Que é o intervalo de segunda maior, né? Então, ao invés de tocar aqui, né? Podemos tocar aqui, né? Ajudar uma sonoridade mais pianística, tá? Então, isso é muito legal, né? Porque eu dei o exemplo aqui do Dó. A maneira que os intervalos, eles estão dispostos, né? Dentro do acorde. Eles vão soar totalmente diferente. Porque aqui são as mesmas notas, né? Eu toquei Dó, Mi, Sol, Si, né? Que são as notas que acompanham o acorde. A tétra de Dó maior com sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si. Isso aqui é o partido da terça. E o jeito que os intervalos estão colocados aqui dentro do acorde, né? Gera uma sonoridade totalmente diferente, né? Sendo que são as mesmas notas, tá? Só a disposição dessas notas que geram intervalos diferentes. E o Sol lindo, né? Então, é por isso que ocorre essa sonoridade pianística, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, uma harmonia simples, né? Como o Lá menor com sétima, o Ré menor com sétima e o Mi com sétima, né? Usando essas ideias, ó. Um Lá... Fica muito legal, né? Então, é por isso que a gente tem essa sonoridade pianística, né? Por causa desse efeito do cluster, desse intervalo de segunda menor e segunda maior que está dentro dos acordes. E o que eu aconselho você, né? É fazer uma pesquisa em cima desses acordes, né? Estudar os drops, as possibilidades de aberturas, de sobreposições, de empilhamentos diferentes para você encontrando aqui essa sonoridade. E é bem legal, né? Que eu gostaria de comentar aqui com vocês que eu tenho um aluno meu do meu curso Harmonia Extreme, o Thales que ele está dando aula no conservatório com mais de 40 anos de tradição da cidade dele, na Casa da Cultura, né? E ele teve lá o conhecimento dele muito elogiado, conhecimento harmônico, muito bem visto, né? Muito bem elogiado, tá? E por que eu estou comentando isso com você? Porque eu estou com as inscrições do meu curso Harmonia Extreme abertas, né? Eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu abri as vagas no dia 20 de abril. Provavelmente vai ficar até o dia 27 de abril, uma semana para o pessoal se inscrever. Então, se você tem interesse em estudar esse tipo de assunto, né? De maneira mais aprofundada, eu aconselho você participar do curso. E vou deixar aqui o depoimento do Thales para você assistir aqui no final do vídeo. Ele contando a história dele, né? Como o curso ajudou ele e como que ele conseguiu realizar esse sonho que ele tinha de viver de música. Ele está conseguindo dar aula nesse conservatório, mesmo em meia pandemia, né? E na Casa da Cultura. Isso é muito legal porque o conhecimento harmônico, além de trazer uma satisfação pessoal para a gente, né? Ele acaba abrindo portas que muitas vezes a gente nem imagina, tá? Isso é bem massa. Então, fique comigo aqui até o final do vídeo para você conferir o que o Thales falou. Daí eu vou deixar também as redes sociais dele para você seguir o trabalho do meu aluno Thales, beleza? E se você curtiu esse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, dar o seu like, o seu comentário falando o que você achou, beleza? E se você quiser também se inscrever no curso Harmonia Extreme, vou deixar o link aqui embaixo para você me chamar no WhatsApp. Eu te passo todas as informações. Tamo junto, bora tocar e a gente se vê aí no próximo vídeo. E aí, galera, beleza? Me chamo Thales, sou músico e professor de guitarra e violão e acredito que como muita gente aí, eu fiquei totalmente perdido no início da pandemia, com o lockdown. Na semana que antecedeu o primeiro lockdown aí no país, eu estava tocando com duas bandas. Parou e nunca mais voltou, né? Mas eu, depois disso, logo no início, assim, eu já tomei a decisão de buscar conhecimento e eu já dava aula como professor, mas só tinha alunos iniciantes. Sentia que o meu conhecimento é insuficiente, porque não tem formação musical, né? Então, eu decidi ir atrás, encontrei no YouTube o professor Paulo aí, uma porrada de conteúdo e depois num anúncio dele do Harmonia Extreme, eu decidi adquirir esse curso e ele mudou minha vida mesmo, de verdade. Então, eu tô aqui para dividir um pouco disso. A gente sente, né? A gente decora as escalas, decora os shapes, mas a gente sente que é um conhecimento insuficiente, porque você para em determinada nota, é bonito, então você tem a tendência a ir por aquele caminho que você vai identificando o que é bom, né? E o que não é bom, você vai cortando. Mas a gente não entende o porquê. E com esse curso aí, né, eu entendi, né? Passei a entender, continuo estudando, porque o professor tá sempre atualizando o curso. Também não teve nenhuma pergunta, assim, que eu tenha tido, que nunca tenha sido respondida pelos colegas ou pelo próprio professor que tá sempre lá, que mesmo que alguém responde, ele ainda complementa. Então, realmente foi uma feliz aquisição mesmo. E eu, assim, quando a gente toma decisões como essa, né, vem coisas que a gente nem imagina. Eu fui contratado, moro no Mato Grosso do Sul, em Três Lagos, e eu fui contratado pelo Conservatório de Música CATL, aqui da cidade. Um conservatório com 40 anos de história. Então, assim, pra mim é uma grande honra entrar em um local com tanto tempo, e mesmo a pandemia aí persiste, né, porque tem nome, né? E também foi contratado pela Casa da Cultura, e o meu conhecimento de harmonia foi muito bem visto e elogiado. Então, assim, pra você que é professor, principalmente como eu, né, e quer dar um up, né, na verdade, você quer acompanhar teu aluno, quer oferecer algo de melhor pra ele, eu indico esse curso, né, principalmente indico porque eu tinha meus alunos, mas parava, assim, aquele aluno que já sabia, pegava iniciante, né, já sabia ler cifra e tal, depois ensinar os shapes da pentatônica, shapes de escala maior, e tirar música, né? Mas isso a gente fica na nossa zona de conforto, e na verdade a gente acaba repetindo um erro que a gente tem cometido, que é esse de decorar as coisas, né, é muito mais assertivo a gente saber o que que tá acontecendo. Então, eu indico o Harmony Extreme aí pra todo mundo que é professor ou que deseja ser professor, né, o tocante é isso, mas de qualquer jeito ajuda todo mundo que toca, com certeza, tá? Então, bora tocar aí com a gente!